Olá pessoal, Alex, da Fábrica de Árvores. Aqui mais um exemplo de sucesso do trabalho de bioprospecção. Essa foi uma planta cujos frutos foram coletados à beira-mar, num rochedo, no litoral da região perto de Paraty e tal. Já deve ter pelo menos uns 4 ou 5 anos, mas a gente não sabe o que é. A gente sabe que é uma mirtácea, mas como ela ainda não floriu, não produz o fruto, a gente não tem como identificar. Então, deu certo por enquanto, mas para dar certo mesmo, a gente precisa saber o que é que a gente está colocando e disponibilizando no mercado para vocês.